Há um novo achado arqueológico na Lagoa de Melites, no Conselho de Grândola. De acordo com o arquivo histórico ultramarino, terá sido aqui, junto à costa, na Lagoa de Melites, que terá naufragado o navio holandês há 400 anos. Até agora não existiam detalhes e vestígios deste episódio, mas esta é uma realidade que poderá estar prestes a alterar-se. Uma reportagem que não pode perder mais à frente neste Portugal Indireto. Foram encontrados vários destroços de um navio naufragado na Lagoa de Melites, no Conselho de Grândola. Os especialistas acreditam que poderá tratar-se de um navio holandês que naufragou há quase 4 séculos. Podem parecer umas simples tábuas de madeira, mas, na verdade, são o pouco que resta de um navio que se crê que terá aqui naufragado, alguns na costa, junto à Lagoa de Melites, no Conselho de Grândola. Neste momento, as certezas são poucas, as incertezas são muitas. A única coisa que sabemos é que, por enquanto, é um destroço do navio, um navio com alguma dimensão. Ainda não sabemos que parte do navio é que está aqui expressa, porque grande parte disto está debaixo do lodo. Neste momento, certezas maiores só quando tivermos os resultados das análises endocrinológicas. Através destas análises, aquilo que os especialistas pretendem apurar é a data e o local de origem destes destroços de madeira. Só aliando esses dados aos projetos de investigação arqueológica, será possível obter certezas de que navio se trata. O projeto O Mergulho na História é um projeto do Orçamento Participativo de Portugal de 2018. E o objetivo principal era o de contribuir para a Carta Arqueológica Subaquática do país. E foi nesse âmbito que nós, já desde há muito tempo, porque temos uma parceria com as câmaras de Alcácer do Sal, de Grândola e de Sines, andamos a fazer o levantamento exaustivo de naufrágios ocorridos aqui na costa, no litoral Alentejano. E o que fazemos, no fundo, são bases de dados com estes naufrágios. Com esses dados, definimos zonas que nós achamos que existe grande probabilidade de haver esses naufrágios. Uma delas era aqui, a da zona da Lagoa de Melites, porque só temos registrado um naufrágio. É o deste navio holandês, o Ronhoven, que pertencia à Companhia das Índias Orientais Holandesas, e que naufrgou aqui a 23 de janeiro de 1626. Morreram 174 pessoas. Temos partes do cavername, da embarcação. O cavername, portanto, são as tábuas que fazem a forma arredondada da nau, não é, do navio. Portanto, ele terá virado ao contrário. Portanto, estamos a ver a parte de baixo. Vemos algumas tábuas de forro. E é isso, mais ou menos, que temos ali, que conseguimos ver. De acordo com aqueles que por ali passam, os primeiros avistamentos destes vestígios terão ocorrido nos anos 60 do século passado, embora só existam registros oficiais desta descoberta em 2018. Até agora, as investigações sobre este achado eram apenas teóricas, já que até o momento desta intervenção, o vestígio do navio encontrava-se totalmente submerso. Uma situação que se alterou graças à ação da natureza, que, através do aumento da precipitação, levou ao rompimento do canal de areia que separava o sistema lagunar do oceano e, assim, pôs a descoberta a este achado. Nós sabíamos que existia aqui um naufrágio. Não sabíamos a extensão, nem sabíamos o que é que seria. E, portanto, submetemos um pedido de alteração de trabalhos arqueológicos para vir cá, em 2020 ou 2021, perceber o que é que era. Deu-se o caso de, inopinadamente, a natureza ter exposto aquilo que nós queríamos ter exposto numa forma de escavação controlada. Uma vez que, para já, não se podem retirar estes vestígios da água, pois essa ação poderia levar à deterioração dos materiais. Neste momento, a prioridade para a equipa de investigadores é criar uma forma de conservar e proteger estes vestígios no local em que os mesmos se encontram. Nosso grande foco hoje, realmente, foi proceder à implantação de medidas de segurança, de conservação. Há um processo hidrodinâmico qualquer que está a acontecer aqui, que nós ainda não percebemos muito bem, que faz com que esta camada protetora, que até agora protegeu este contexto durante um, dois, três séculos, não sabemos, foi arrancada pela força do mar neste contexto de tempestade que provocou a abertura natural da lagoa. Foi decidido aplicar uns sacos de areia para proteger o achado das marés. Aqui, não há moedas nem quaisquer outros tesouros. O valor deste património está no desvendar da história e no que a ciência permite conhecer sobre o passado.